Moçada, aqui um ângulo do clipe-fídeo. Esse aqui tem 2,5 metros de comprimento de coxo. Eu fiz aproveitando essa cocheira aqui. Aí as medidas aqui pessoal, uma régua aqui embaixo, mais ou menos uns 10 centímetros do chão, para as vacas não ajoelharem, porque tem umas vacas que ajoelham e passam, que é passar por dentro aqui para entrar. Desse vão aqui, dessa régua aqui, até nesta régua aqui, 85 centímetros eu deixei. A régua aqui tem mais uns 15 centímetros, vai dar um metro de altura, não passa. Só que eu vou dar uma dica para vocês, deixa eu ver se consigo mostrar essa bezerra assim ali atrás dela, no osso, está ralado ali, não sei se vai dar para ver. Então 85 centímetros ficou um pouco baixo, essa régua aqui com 90 centímetros do chão, a base dela embaixo dela, até a próxima régua 90 centímetros. que aí não tem problema dos animais que desenvolver mais um pouco, eles ralar aquele osso ali. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então aí não tem problema de machucar. Beleza pessoal, um abraço, se inscreva no canal, muito obrigado.